Olá pessoal, sou a professora Roberta. Hoje eu estou aqui para mostrar e falar do açafrão. Para quem não conhece aquele pozinho amarelo que você compra no supermercado, nas ceras, ele vem desse rizoma, que é um caule subterrâneo, onde produz brotos laterais. Ele chega a parecer aqui uma cenoura, né? O açafrão, nós retiramos essa quantidade desse pequeno espaço, dessa horta que a gente tem. É uma pequena horta, mas vocês podem ver que em um pequeno espaço a gente pode produzir uma quantidade muito grande. Agora a gente vai cortar, colocar e secar e depois bater no liquidificador. Fica um açafrão com uma cor linda, quase marrom, né? Diferente do que a gente compra em supermercado, que às vezes tem muito amido de milho. O açafrão, pessoal, ele é um poderoso anti-inflamatório. Ele ajuda nas funções hepáticas do fígado. Ele é altamente digestivo também e melhora o nosso sistema de defesa. Então, ele é muito, mas muito bom para a nossa saúde. Eu, quando eu estou com dor de garganta, estou vendo que estou infeccionando, coloco um pouquinho com mel e faz muito bem. Geralmente, ele afavoscupira. No outro dia, hoje, a minha garganta já está melhor, bem melhor. Então, pessoal, o pessoal confunde, às vezes, com outro açafrão, que é o açafrão retirado ali do pestilo da flor. Aquele lá é outro tipo, tá, pessoal? Esse aqui é uma planta herbácea, né? Que tem o rizoma, que a gente utiliza esse caule, tá? E o outro, a gente retira só o pestilo da flor, que é assim, você precisa de muitas, mas muitas flores para tirar uma quantidade aí desejável. E aí, o pessoal utiliza muito para gastronomia, essas coisas. E esse aqui, por exemplo, ele é originário da Índia. O pessoal por lá, geralmente, tem uma quantidade de muito pouco de casos de Alzheimer. Então, eles estão, assim, tentando relacionar o uso aí da curcuma, que eles utilizam muito, com a diminuição aí da doença, né? Uma coisa a ser estudada, né? Então, pessoal, essa era a minha dica de hoje. Tchauzinho, até a próxima.